Salve galera, Walter aqui na área Acabei de chegar do trampo Acabei de chegar do trampo, ó Na verdade eu tô trampando, né? Pelo menos deveria tá lá na academia Só que acontece A galera que tá lá manja treinar Eu já aproveitei já Opa! Aí, ó, prefeito Aí Tem um cara que treina lá na academia O Ricardo, que vai me dar uma força pra pintar o portão ali Ele levou o compressor lá na academia Já tava preparando a tinta Nós vamos pintar o portão usando Deixar lá aquele cinza diferenciado Que a gente já pintou o muro Agora pintar o portão A frente vai ficar bonitona Logo menos Se Deus quiser A gente vai mandar uma arte lá na frente Tem um cara que Que eu acompanho aqui no Instagram O Eridian Tembalho aqui no Buguaçu E eu vou conversar com ele Pra tá fazendo O desenho, né? Lá na academia Aí sim, bichão Tá todo vapor aí já Nossa, vai ficar da hora Você manda duas mãos, bichão É bom, né? É? Mais um mesmo dia? Ou um dia depois? Um dia depois que manda? Como o compressor é pequenininho Tem que dar esses Essas paradinhas Entendeu? Nossa, mas aí vai dar outra cara, filho Portão cinza Viu que eu te falei? Vai ficando as marquinhas, tá vendo? Ah, entendi Se tivesse todo lisinho Aí a gente passava aquele bagulho Certo Entendeu? Eu vou pintar o baú Depois você vai ver a diferença Aham Ah não, mas mesmo assim ficou da hora, pô Vai dar outra cara já Totalmente Eu acho até na segunda mão já Totalmente, né? Se fosse o compressor usado A gente rapidinho pintava isso aqui A pancada só, né? É, rapidinho Que era? Vou pra cacete Hã? Vou pra cacete Ah Pra cacete Pô, foi que pô É verdade Esqueci aqui no carro Moça, calma Deixa eu pegar aqui E a moto do Do mano aqui da academia Pra dar um beijinho Isso não é uma motinha confortável Aquela XTZ Minha motinha é baixa Passa uns buracos nas lombadas Até uma dor nas costas Dá pancada A filha é alta, meu Nossa, a mão com o fuck Gostosinha de andar Certo, já faz suja em misericórdia Podrão, velho Oi Sangue de corveira Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?